Acumulaste tudo isso E só hoje tiraste todo o lixo Mas amor não se esqueça Que todo mundo erra Não neguei que fui a festa Nem que eu dancei com aquela humildade Mas não fomos pro quarto Estou como te contaram E hoje em dia não se confia em mais ninguém Mais ninguém quer saber Como antigamente As fofoqueiras vão destruir Amor não se mente Vai dormir uma e outra hora Amor se tudo em sono descansa Se tem os problemas já te resolve Mas não vais terminar Aqui com ninguém Amor se tudo em sono descansa Se tem os problemas já te resolve Mas não vais terminar Aqui com ninguém Ainda mais por fofocar Ainda mais por fofocar Tamo a discutir até chamar-te amor Me comporto em mal mas me chamo amor Se o teu love acabar, vamos namorar com ele Não me estraga o dia Eu tava de bom humor Vai terminar com quem te disse tudo isso Amor hoje em dia não se confia em mais ninguém Mas ninguém quer o nosso bem Como antigamente Os fofoqueiros vão destruir O que eu tô a tentar construir Amor não se mente Vai dormir amanhã ou outro dia Amor se tu tens só no descanso Se sinta os problemas, se eu te resolvi Mas não é este final Aqui tu Amor se tu tens só no descanso Se sinta o problema, se eu te resolvi Mas não é este final Aqui com ninguém Ainda mais por fofocar Ai 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 Ainda mais por fofocar Ai 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 Amém.